Tem o barulho, ele é o barulho, ele é o barulho, tem o barulho, ele é o barulho. E aí, sim. Bem aqui pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, de WW2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, Payback, novo episódio, Big Show, o espetáculo vai começar. Amigos, lembrando a vocês, nós estamos no ranking Tag Team MFK, lá com o Ninja das lives, Silvio, o barulho, e aí, e aí, temos que subir neste ranking MFK, mas para já, a WWE tem um combate diferente, um combate especial, e guardou para nós, aliás, guardou para o Silvio, um combate contra o Big Show. Here we are, ladies and gentlemen, not sure about you, but I'm ready for a little payback. Well folks, the time has now come. This is awesome. Chicago. Aí está Bray Wyatt and Brown Strowman contra Coffee Kingston e Big E, e vocês pediram, Silvio, porque é que tu não dás a tua opinião de quem vai ganhar? Então, o Silvio vai-vos dizer, entre estas duas duplas, eu não sei se é pelo título, não diz que é, mas como é um evento especial, há essa possibilidade, não sei amigos, mas eu aposto em Bray Wyatt e Brown Strowman. Vamos ver, o Silvio vai simular e ver. E o que é que Coffee Kingston e Big E ganham? O Silvio não acertou, não sei quantos vocês acertaram, mas calculo que muitos de vocês também têm apostado aqui no Coffee Kingston e no Big E, porque eles têm estado muito fortes, os homens dos cereais. Amigos, logo de seguida vem o nosso combate. Lembrando a vocês que quanto mais para o fim, mais combates são épicos, e vocês veem logo o bárbaro, logo no início dos shows, porque ainda estamos numa fase inicial, e com o tempo nós vamos ganhando cada vez mais espaço. Aliás, ah, quando é a luta pelo título, aparece ali amigos, não é na luta pelo título, olha aí. Luta pelo título, aparece o título, luta pelo título, e luta pelo título. Oh my God! Disfrost! Vamos para o nosso combate, e depois do nosso combate, o Silvio vai simular para ver quem são os novos detentores, ou se continuam os mesmos detentores do título, de vários títulos, três títulos em jogo, já a seguir. Oh God! Oh my God! Será que o bárbaro vai aguentar com este monstro? Vamos embora, bárbaro, vamos dizer que estamos bem presentes no mundo da WWE. Oi, já... Ai, ui, Jesus! Que beitaça que o gás me deu! Está aqui! Ai, tu pensavas que era fava... Era fava escondadas? Já estás todo marcado, já estás todo marcado nesses braços. Ah, larga-me, larga-me isso, meu jogado. Amigos, muito importante que vocês deixem o vosso apoio. Likezão, já sabem quantos mais apoio os vídeos de WWE tiverem. Mais vídeos irão se ir no canal. Vocês têm deixado aí sempre o vosso likezão. Não se esqueçam, mais um episódio. Se o apoio for forte, amanhã é o meio-dia. Teremos um novo episódio de WWE. Qual vocês gostam. Episódio duplo no fim de semana. Eita porra! Ai, ele vai dar forte, amigos. Ele dá-me um empurrão quando eu estou indo de lado. Já não tenho que ser fãs. Oh, olha aí, velho. Está a escapar da minha máscara. É, sim, sim. Se ele tem muito poder, já sei disso. Deves querer dar uma coisa com ele, ao GBL. A intensidade do Big Show vai fazer qualquer super-star shake em suas boas. Dropkick! Meu Deus! What the show! A huge miscarculation da Apple. King, we've talked about it when you think of the Big Show walking towards the ring and dancing in the morning of the battle. O que é esse ferrinho, hã? Gostas? Ai, não gostas? Então toma! Puuu! Electro-op! Oh, damn shits! Oh, marga-me, meu. Mas tu pensas que eu... Nexi ontem, ok. Sou um bárbaro completo. Olha! Andrei, 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 Andrei! Já estamos com 70% de momento, amigos. Oh! Que badeira, meu. Tu não podes ver essas coisas antes dos combates, Barbaro. Já estou de farto dizer, mas tu metes-te nos copos, pois não acertes lutou o adversário. Não, 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 não. O que é isso? Isso é incrível! Ah, o que é isso, meu? Um salto de culpa às costas. Olha, olha, está maluco! Big Show, procurando para o primeiro evento. E ele chega antes do jogo, só brincadinho Big Show. Olha, olha, também andou nos copos. Mas deve conhecer a mesma tasca. Vamos lá. Ai, senhoras, agora é que vai doer. Ande, ande, ande. Ih, estás à vontade muito rápido. Não estás? Oh, belly to belly! Pum! Vai chegar a pin! Vamos avançar, bicho! One! Two! Ih, ele é tão lento em estar, bicho! Por que é que pagam? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, o Spear! O que o diabo? Olha o que! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Chuckslam é vindo! Não, 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 por favor! Xafame! Pum! E agora, tu? Finisher, Sils? Finisher! Oh, meu Deus! Não consegui. Também não tens, Sils! Já perdeste o finisher? Ou se fosse do teu finisher? Oh, 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 oh. Calma lá contigo, Big Show. Por favor. Ah, não está quieto, mas não sou nenhum boneco. Vira-te. Ah, não, não, não. Sorário. À primeira, sai daqui. Já temos um combate de 10 estrelas e meia. O payback é começado a melhor maneir-se. Toma, toma. E agora? Um belo e de sobradinho. Outra vez. Pinto para a bola, Sorário. E agora? Um, dois. E ele safa-se outra vez, amigos. Oh, meu Deus. Tem que ser de outra maneira. Tem que ser, amigos. Tem que ser. Eu não queria, mas tem que ser. Sei que o bando deu as costas por causa disto, mas eu vou ter que lhe aplicar o f***ing do F5 se eu deixar. E safa-se. E safa-se. Oh, meu Deus. Ah, veio outra espia. Eu não acredito. O Big Show está maluco, ok? Silvio, safa-se, por favor. Toma lá. Não há nada, amigo. Não há só que vamos patir para ninguém, meu. Oh, Jesus. Toma. Toma. Anda cá, meu. Mas quem é que manda neste combate? Sou eu, meu. Já estamos quase outra vez na signatura. Ah, pisgasta. Toma. Toma. Anda a cota, o boy. Anda a cota, o boy. Vou pegar neste velhote. Vou pegar a rasca das costas. Oh, meu Deus. Eu não acredito. Este bárbaro está tão maluco. Este bárbaro está possuído, amigos. Está possuído. Levanta-te. Levanta-te. Bela e tu bela. O terceiro. Oh, meu Deus. Agora não há pina. Agora não há pina. Agora tem que ser, amigos. Ele não se pode escapar agora, amigos. Ele não se pode escapar agora. F5. Incoming será. Big Show. Pelos aras. É mesmo. É mesmo. Pina. One. Two. E safa-se, eu não acredito. O que é isto, amigos? Oh, meu Deus, amigos. Como é que é possível, amigos? Já me estava a ver isso, irmãos? Pois, já está ele a fazer assim, claro, não é? Tanta cacetada que eu dou no homem. Vamos lá, Big Show. Oh, meu Deus. Ele está com o pescoço, irmão. Oh, meu Deus. Coloca-se lá nesse cachaço feio. E já não sei o que é que é de fazer mais, irmão. Não há muito espringos em um passo agora, irmão. Não dá para descansar e tudo. É isso? Ação de uma-on-one aqui hoje. Não vai ficar muito melhor do que isto. Toma, lá na cabeça. Vou-te abrir essa cabeça ao mãe. Essa cabeça é grande. Não tem nada lá dentro. Anda, Silce. Neste momento do combate é muito complicado, amigos. Que a gente se mete um pé em falso. Está suscrito a perder o combate. Vai o barbado de todos os unicos. Será agora, amigos? O seu árbitro pode acionar o árbitro? Tchuuu. Eu não acredito nesta árbitro no que é que a gente ganha, amigos. Eu não acredito nisto. Como é que é possível, meu? Eu estou muito cansado agora. O seu take de... Eu estou muito cansado. É preciso ser, King. Mas eu ainda não vejo ele descer. Dois, Torb. Tu dois. Anda, cara. Não dá para virar para o árbitro. Quanto mais você vai pagar para ganhar este match? Isso é incrível. Olha os ventos. Anda, cara. Anda, cara. Outra vez. Anda, cara. Só que agora, amigos, eu quero morar a sonar, mas é outra vez. One. Two. Fui. E o número de menino. Este match tem muito tomado este cara. Ele não vai desistir, amigos. Para não? Estás morto, meu. Estás morto, meu. Muito, muito, muito doloroso para estes caras. Oh, 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 oh. Ei, cuidado, Silcio. Ah, não, não, não. Não faças isso. Tu és verdade pesante. O que é isto, meu? Vai vir ao culpa minha, ok? Oh, my God. Lá vai o bárbaro. Que combate épico, amigos. Que combate mais épico eu vos podia trazer neste sábado. Estamos quase, quase nas férias de Natal, amigos. Vocês querem muitos episódios durante as férias? Vocês têm que largar esse botão do like 1 no Oves, amanhã, amigos. E dizer assim, Silcio traz mais episódios nos comentários. Eu sei bem que vocês querem muito. Oh, my God. Mas eu espero. Se vocês quiserem muito, Silcio vai trazer mais. Porque eu não gosto de trazer para ninguém ver. Só para o pessoal ver, então a gente faz, amigos. Não tem problemas. Combates destes dá-me uma pique imensa, amigos. Uma pique imensa. Eu tenho um finish, amigos. Bom, meu Deus, isso não foi nem tão próximo. Então é isso que é como se fosse... Oh, my God. Ele está fazendo uma declaração. Ele está fazendo um atalho. Oh, my God. Big Show, você viu que isso está chegando. Não pode haver nada sobre este planeta mais terrifício do que quando Big Show tem a mão. 6. Anda cá. Anda cá. Mas está-se dando mal em bom. Que ela vazou o chapadão. O chapadão nessa cara. Não, não, Silcio, por favor. Oh, my God. Ah, podias ter de safado. Parecia um boneco. Oh, God's sake. Oh, God's sake. Sai-me da frente, senhores. Oh, my God. O que é que é preciso para deitar nisto abaixo? Isto tomou um destino. Amigos, esse apoio desse lado, amigos. Eu não sei o que é que... Combate épico, meu Deus. Que espetáculo. Isto é espetáculo, amigos. É natural e é espetacular. Só o WWE pode trazer estes vídeos espetaculares. Não é o Seals. Este jogo é incrível, amigos. É brutal. O Seals a jogar... É... É awesome, amigos. O que é que está o Big Show? Ah, ele está ali do outro lado. Na outra vez, nós não vimos o Chamos. E ele estava aqui deste lado. Ele estava aqui deste lado. Agora já vais ver o que é que eu vou te fazer. Ah, está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Está certo. Mas tu não querias desistir. Estou de tomar. Não, malandito. Ele está se tornando. A próxima vez, já não te metes comigo, amigos. Sabes? A próxima vez, já não te metes comigo. Estou indo agora. Está a buscar. Oh my God. Que combate. Meu Deus. Meu Deus, amigos. O mais épico isto é impossível. Vamos lá ver e simular os outros combates. Parece que Seals ganhou o Big Show. Chama-se Dolph Ziggler. Dolph Ziggler. Chama-se... Não, aposto no... No Ziggler. Ah, acertei. Está a buscar. Amigos, Finn Balor, Rousseff ou John Cena? Oh my God. Pelo título. Pelo título americano. É o título USA American Title, não é? Eu acho que é. Está escondido, mas deve ser. John Cena is back. John Cena is back. John Cena is back. Oh my God. John Cena. Readquirir o seu antigo título. Que ele teve durante tanto tempo. Vitor Pimenta contra Stardust. Vamos apostar no Stardust. Não, o Vitor Pimenta a ganhar. Se for um inscrito, ganha um abraço para o Vitor Pimenta. O teu bilhote ganhou. Zack Ryder contra The Miz. The Miz. Yes. Seals, estás mesmo tipo a acertar tudo. Roman Reigns contra Seth Rollins. É um combate de amigos que tanto um como outro pode ganhar. Vou apostar no Roman. E ganhou 7. Já sabia. Oh my God. Seth Rollins então. A deter o título de WWE. Campeão Madfuck. No Carpeito. Randy Orton contra Cesaro. Para terminar o combate. Isto foi o Last Man Standing. Brutal. E este foi o No Holds Barrett. Jesus. Vamos lá simular aqui. Cesaro a ganhar o Randy Orton. Também. Não estava à espera. O celibus estava em Randy Orton. Amigos. Episódio épico. Episódio épico. Episódio épico. Deixem aquele apoio. É muito importante. Amigos. No próximo episódio. Nós vamos ter. Uma Night Monday. Red Madfuck. Vamos ter. Monday Night Raw. Com 2 on 2. Tag Team. Contra Madfuck. And Darren Young. E Tito Zornil. DJ das lives. Vai voltar amigos. E é já no próximo episódio. Provavelmente amanhã. Por isso. Deixa aquele apoio. Já sabes que isto. Sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E. Fui. Haha. Tchau. 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 Tchau.